Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, hoje a gente vai estar olhando a ideia do Matt. Ele é level 203, não tem nenhuma platina. Então vamos dar uma olhada para ver se ele zerou os jogos, beleza? The Witcher 3 não zerou, já dá pra saber. Vamos lá. Shadow of the Colossus com certeza deve ter zerado. É, zerou. Resident, deixa eu ver aqui. Zerou, fez o final 1. Fong Raiden. Eu não lembro se tem troféu de final ou Tomb Raiden. Provavelmente não. Não deve ter zerado não. Ah, completou o jogo. Zerou, zerou. O Roshi jogou. Naruto jogou um pouco. The Last of Us. Zerou. Jogou Naruto. Deve ter zerado com um personagem o Dash. Zerou com um caçador. Jogou o Spider-Man, mas eu acho que não zerou, porque eu acho que o troféu é de ouro, cara. Não zerou não. Jogou o Naruto. Com certeza zerou o Detroit. Olha o Fio, ó. Zerou. Jogou o Riz. Não sei se zerou, deixa eu ver aqui. Terminou o jogo em qualquer dificuldade, beleza. Jogou, jogou, jogou. Com certeza deve ter zerado os Uncharted. Zerou. Zerou. Nem jogou o God 3. Zerou. Zerou o The Order. Zerou. O Crash zerou. Zerou. Remain Landis. Hot Dog. Jogou, jogou. Shadow of the Beast. Vários jogos, 0%. Starlit Adventures. Isso aí é a ideia. Bom, vamos lá. Pô, The King of Fight 2.0% aí. Aí você pegou pesado, hein. Mas vamos lá. Fechando a zoeira de lado. Vamos dar uma nota. Bem, Métis. Você vai precisar dar uma upada. Não digo platinar jogos, porque aqui eu não exijo que a pessoa platine. É claro que na minha brincadeira aqui do quadro, a platina ela vale um pouco mais de ponto. Mas não necessariamente você é obrigado a platinar para zerar o jogo, ou para ser considerado um gamer, um jogador, enfim. Mas a sua nota vai ser um 3. Você ficou de recuperação, né. Você vai ter um tempo aí para upar a sua ID. E com certeza depois de um tempo eu vou reanalisar a sua ID no quadro ID de recuperação. Para ver se você passa na recuperação. Beleza? Nota 3. É isso aí. É isso aí, pessoal. Mais uma ideia analisada no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue deixando suas ideias nos comentários. Eu vou estar sempre analisando elas aqui. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe. Beleza? Um forte abraço aí. Fica com Deus. É nóis.